Bem amigos, agora vamos dar início a solenidade de posse dos vereadores eleitos no pleito de 2016 Gostaria de gentilmente convidar para colocou a mesa Para presidir? Convidar para presidir a sessão a senhora Tereza Cristina Aguiar Gomes da Silva Vereadora mais desinvolvada em 2016 Dando continuidade, gostaria de convidar o senhor Charles Soares Gomes Convidando também o senhor José Alino Cardoso Gomes E dando continuidade, convidar o senhor Marcos Barbosa Alves E na sequência, o senhor Manuel Freitas Souza Ainda para ocupar a mesa, convidamos a excelentíssima senhora Margarida Maria Souto Tomar E na sequência, a excelentíssima senhora Maria Silene Vasconcelos Peixoto Convidamos também a excelentíssima senhora Maria da Conceição Patrício Gomes Ainda para ocupar a mesa, convidamos a excelentíssima senhora Mônica Maria de Freitas Fernandes Ainda para ocupar a mesa, congratula-se nossa missaid Convidamos agora para fazer a leitura do artigo 4º do 4º Regimento Interno da Câmara Municipal a senhora vereadora e primeira-dama, Teresa Cristina Aguiar. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês e eu quero primeiramente desejar um feliz ano novo que a gente tenha um ano próspero, principalmente com o inverno, muito bom que a gente está precisando do nosso município preciso e nossos agricultores mais ainda. Eu vou ler o artigo 4º que diz o porquê que eu estou dando posse aos nossos vereadores. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, em sessão especial de instalação, independente do número de sobre a presidência do vereador mais votado, dentro dos presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. Obrigado. 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 Teremos agora a leitura do compromisso de posse e juramento. Os colegas e os colegas entram junto. Prometo cumprir com dignidade o mandato que me foi confiado, observando as leis do país, do Estado, trabalhando pelo engrandecimento do município de Neopunhares. Assim, o prometo. Isso aí foi a declaração da instalação e forçamento da Câmara Municipal de Apérez. a 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 Câmara Municipal de Apérez. Agora, dando continuidade à nossa solenidade, eu vou pedir a duas vereadoras, a vereadora Margarida e a vereadora Conceição, para saírem do recinto e trazer o prefeito e o vice-prefeito para que a gente possa estar dando posse a eles. Então vamos esperar um pouquinho, para que a gente possa estar dando continuidade à nossa solenidade de posse. Já foram impostados os senhores e senhores vereadores, e agora teremos a solicidade do encostamento do prefeito e vice-prefeito, eleito no pleno de 2016. Música Música Obrigado. 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 A semunha de posse de prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos em 2016. Estamos aguardando a presença do prefeito eleito Dr. Roberto e do vice Abdias. Um abraço ao meu amigo Delfino. Marcando presença aí. e a todos que se encontram aqui no ginásio da escola São Sebastião. São Sebastião. Lembrando a vocês que à noite teremos a festa da posse na Praça de Eventos Joaquim Paraíba a partir das 21h. Estão todos convidados. São Sebastião. 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 Tivemos aí a tradução do hino municipal e agora teremos a tradução do hino nacional brasileiro. Tivemos aí a tradução do hino nacional brasileiro. Tivemos aí. 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 eu nunca saí do meio de uma luta se eu estou aqui colocado por vocês pela quarta vez com certeza eu vim plantando essa semente a semente da esperança a semente da confiança e a semente da amizade principalmente é o que eu procuro ter com cada pessoa do meu município a gente sabe que hoje nós temos um grande problema no nosso estado do Ceará que é a falta de chuva que tem acarretado bastante problema mesmo em todos os municípios do nosso estado e do Nordeste a gente sabe que vai ser uma luta difícil uma luta alta, a gente espera pede a Deus que a gente possa ter chuva que possa amenizar que eu tenho certeza que o nosso agricultor que o nosso homem do sertão tendo água ele trabalha e produz e a gente começa esse mandato com essa esperança pedindo a Deus que mande chuva e que comecem a amenizar um pouco esse sofrimento mas a gente vai também enfrentar essa luta também contando com vocês contando com a população contando com os vereadores contando com os secretários contando com cada um porque a luta é de todos nós não é só do prefeito eu hoje recebo a prefeitura infelizmente não está em boas condições eu estive agora com o secretário de saúde e então o hospital não tem nada nem uma parenterosal existe no hospital isso me deixa triste mas eu tenho certeza que a gente vai recuperar eu tenho certeza que a partir de hoje o hospital já está funcionando amanhã já está chegando o remédio no hospital amanhã já começa já começa a recuperar as ambulâncias que hoje até uma sem roda eu recebi gente esses desafios me fazem crescer esse desafio de fazer pelo município de Aperes um trabalho bem feito me faz ficar cada dia mais forte é um município que também como os outros enfrenta dificuldades financeiras não é só aqui no Aperes é no Brasil inteiro mas dá para fazer um pouco mais do que tinha sido feito ainda eu gostaria de dizer que já a partir dessa semana de segunda-feira nós estaremos funcionando com todas as equipes funcionando com os médicos lá no hospital nós já iremos abrir esse mês de janeiro a sétima equipe do PSF que vai ser lá em Massapê nós vamos a partir de fevereiro voltar ao funcionamento de horário integral da saúde de Aperes que vinha trabalhar e nós vamos procurar em todos os setores fazer um trabalho que venha satisfazer a cada um de vocês a educação também é importante a gente já começa as matérias na terça-feira está se formando com uma equipe bastante forte na frente da nossa secretária e com certeza vocês vão ter também um salto de qualidade na educação do nosso município nós vamos dar apoio a nossa agricultura como ela merece como ela tem que ser vista e trabalhada nós teremos o secretário João Barroso mais uma vez a pessoa que confiamos para entregar a secretaria com certeza com certeza o trabalho será realizado e venha satisfazer a cada um de vocês nós teremos também a volta de vários programas sociais programas esses que viram fazendo falta no nosso município a ação social será entregue a nossa querida Taneuza pessoa capacitada preparada e que esteve à frente nos últimos quatro anos de todos os prazos lá no município de Fortaleza e realmente cresceu muito com esse trabalho nós entregaremos a nossa secretaria de cultura nossa amiga Cecília Marques é uma pessoa também capacidade e com certeza conhecedora e formando uma grande equipe aí para trabalhar pela cultura do nosso município o esporte nós teremos à frente nossa amiga de mundo é um esportista é um esportista é uma pessoa que conhece o município a fundo e com certeza terá também uma função importante e irá desenvolver com toda certeza um grande trabalho eu espero gente trabalhar com a participação das comunidades me reunir com as comunidades ver os desejos de cada comunidade ver as prioridades de cada comunidade e que vocês participem das nossas decisões que vocês participem do nosso trabalho inclusive influenciando nas decisões que a gente tem que tomar em cada comunidade às vezes o prefeito arranja uma obra para a comunidade e muitas vezes não é aquilo que é o maior desejo da própria comunidade então é interessante que se escute que se veja e que se olhe qual é realmente o interesse da comunidade o funcionário público podem ter certeza será sempre respeitado será sempre par de dias como foi feito nos 12 anos que eu já fui prefeito eu nunca trazei funcionário um dia o apoiarente todo município de apoiarente graças a Deus isso não acontece apesar de ter gente até que tosse que eu atrasse o próprio salário mas isso aí eu não sou irresponsável e eu tenho certeza que quem trabalha tem que receber o seu salário um dia eu irei conduzir uma verba que está vindo aí que ontem foi dito numa rádio que estavam deixando 8 milhões para mim nem o Cesar da Prefeitura é meu a verba é do município se ela entrar ela vai ser destinada para onde ela deve ser os professores que tem direito vão receber e ninguém deixou dinheiro para mim esse dinheiro é um direito do município um direito que o município vai receber e às vezes vai com certeza tratar essa questão com bastante seriedade eu acho importante esses dias que eu tenho estado aqui no município cada pessoa que vem falar comigo que tem esperança de um emprego isso é muito natural cada um quer seu emprego os momentos de crise são muito difíceis mas a gente sabe também que nenhum prefeito pode fazer a prefeitura indicada de emprego eu quando saí há 4 anos atrás eu deixei uma fábrica aí que hoje emprega 400 pessoas eu tenho certeza que eu vou trazer outro galpão empregado no mínimo mais que eu não tenho a nova geração de emprego no nosso município é importantíssima a prefeitura hoje vive já com o funcionalismo dela poucas vagas sobram a gente vai tentar melhorar a qualidade do serviço mas o emprego sim a gente tem que trazer a gente tem que criar independente da prefeitura não só a prefeitura deve empregar no município nós temos que trazer mecanismos que também tragam emprego para a nossa população a gente vê se fala muito em crise e dificuldades nós realmente estamos vivendo todos os levantamentos que a gente tem nesses três vezes depois da eleição de reuniões que a gente tem participado a gente sabe que a arrecadação do município de Apriores vai ser menor do que 2016 então com tudo aumentando com tudo subindo o município vai receber menos do que recebeu ano passado isso aí tem que se ter muito cuidado tem que se saber usar e tratar essa questão com realmente seriedade porque a gente não pode brincar a gente não pode achar que uma prefeitura tem dinheiro para tudo mas com muita organização com definição das mesas a serem feitas eu tenho certeza que o dinheiro vai dar para a gente manter as principais coisas do município funcionando eu queria falar também aqui já com nossos vereadores o de situação e de oposição que eu quero manter um relacionamento com a Câmara aberta direta independente da posição política de cada um nós temos uma Câmara gente hoje diferenciada nós somos o único município no Ceará que nós temos mais mulheres na Câmara do que uma isso aí com certeza é importante a participação da mulher na vida pública do município e no Brasil nós só temos 23 Câmara desse jeito então vocês mulheres estão de parabéns com certeza farão um belo trabalho com certeza também com nossos amigos homens os que já estão voltando para a Câmara os que estão entrando com certeza nós teremos uma Câmara que vai ter sua discussão vai ser seus debates mas com certeza em alto nível a intenção sempre de fazer o melhor pelo nosso município eu queria também falar um pouco sobre o meu amigo Abdias meu vice-prefeito escolhido por vocês aqui pelo nosso município esse rapaz a gente passou a conviver há poucos meses atrás esse rapaz veio conversar comigo para me apoiar politicamente não pediu nada não exigiu nada queria apenas trabalhar em prol do município de Aperen ele tinha um sonho de ser vice-prefeito e esse sonho vocês realizaram hoje ele está assumindo a cadeira de vice-prefeito do município de Aperen eu quero dizer que eu confio muito nele eu quero dizer que apesar do pouco tempo a gente fez e construiu uma amizade sólida é do meio feitio acreditar e confiar sempre nas pessoas até que me prove ao contrário nos últimos oito anos que eu fui prefeito Marcelo Pinho era o meu vice e todos os municípios aqui da nossa região foram o único que o prefeito e o vice não brigaram e foi aqui com a PRS eu e o Marcelo Pinho e aos que pensam e que apostam que eu e o Marcelo eu e o Abdias vamos brigar pode esperar deitar porque sentado vamos cansar nós somos pessoas dignas de trazer para o município não nossos próprios interesses mas o interesse do município e é por isso que a gente tem certeza pelo que eu conheço o Abdias pelo pouco que eu conheço mas o caráter dele é caráter de uma pessoa honesta trabalhadora não é à toa que uma pessoa dessa já levou até oitocentos pessoas daqui do APRJ trabalhar em Fortaleza isso aí é a prova da capacidade desse rapaz de fazer pelo município como esse nosso eu queria agradecer a todas as pessoas que participaram desse momento dessa vitória que estiveram junto da gente até mesmo os que não votaram mas democráticamente respeitaram e tiveram a sua opção isso aí faz a gente também crescer a gente não pode ser unanimidade toda unanimidade é burra então é interessante que as pessoas tenham liberdade de escolher o que acham melhor para o seu município eu quero agradecer aqui a todos vocês são para mim uma família mas hoje em especial estou aqui minha família minha mãe Donnie ainda está aqui pessoa que me dá um suporte eu aprendi muita política com ela eu queria também deixar um abraço especial a todos vocês que naquele momento que eu achei que não queria ser mais candidato me carregaram nos braços me botaram a gente quer você aquilo ali foi decisivo para que hoje eu estivesse aqui tomando posse como prefeito de vocês e em nome de todos eles eu quero agradecer a todas essas pessoas em nome do meu cunhado Léo que está ali que realmente foi muito forte foi quem me convenceu a que eu tinha que continuar nessa luta então Léo eu muito obrigado essa vitória muito sua também e não podia deixar de dizer aqui a minha filha Abiela meu filho Júnior está lá interior com os avós dele e a minha esposa Cristina que essa que é meu realmente é meu porto seguro essa que me faz trabalhar é por ela que eu continuo trabalhando aqui nos momentos meus que eu tentei dizer que eu não queria mais e eu sei do carinho que ela tem pela Pueira é essa pela força de trabalho que ela tem aqui não é à toa e não é muito fácil quatro eleições quatro eleições ainda mais votadas do município isso aí é o carinho que vocês têm por ela então ela me fez sempre crescer aqui nesse município me fez sempre ser essa pessoa que vocês conhecem então sem o apoio dela com certeza não estaria aqui então gente eu quero agradecer a todos quero agradecer a Deus principalmente a Deus que é por ele que nós estamos aqui se não fosse da vontade dele jamais nós estaríamos aqui a todos a todos que participaram de todos os momentos eu não vou nomear que eu posso aqui esquecer nomes que são muitos e dizer nós estaríamos trabalhando nós teríamos as dificuldades mas sem dificuldade a gente não cresce a gente tem que enfrentar essas dificuldades dizer aos anseios da população de emprego ter um calmo que esses empregos à medida do possível vão aparecendo e não é só em prefeitura não o respeito com vocês a dedicação pelo município porque a primeira vez que o município de Abueira a gente tem mudado o mundo a primeira vez que ele não reelege um prefeito que não reelege um prefeito foi essa quer dizer a mentalidade das pessoas da responsabilidade da gente vocês elegem se o trabalho não é bem feito vocês mudam e todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a isso porque ninguém mais é de capricho vocês hoje tem todas as informações das mídias sociais e estão vendo o trabalho de cada um cabe a gente ter a confiança de vocês e saber aproveitar e trabalhar então meus amigos eu sou hoje uma pessoa muito feliz eu sempre digo que talvez uma vez como prefeito eu já seria muito grato a vocês e quatro vezes realmente é muito mais do que eu mereço é muito mais do que eu sempre sonhei na minha vida política então eu muito obrigado contem comigo com certeza o nosso município vai ter chuva esse ano vai desenvolver e nós vamos fazer um trabalho em prol de vocês principalmente daqueles mais carentes principalmente daqueles que mais necessitam do serviço da prefeitura o que nós temos que trazer para o município são serviços públicos que eles funcionem e que eles cheguem até vocês que eles funcionem e desenvolvem o que vocês esperam que vocês procurem e que vocês possam encontrar aquilo que procuram então agradecendo a Deus a vocês eu deixo um beijo no coração de vocês que a partir da manhã nós estaremos aqui de mão dada e fazendo com que a Pueres volte a ser a Pueres de todos nós meu muito obrigado a todos beijo no coração de vocês dando continuidade a saúde do carro e agora vamos ouvir a fala do nosso prefeito eleito Antônio Abdias Ferreira de Abreu boa noite a todos complementar a mesa os senhores vereadores da pessoa da senhora da senhora da senhora da senhora da senhora da senhora primeiro queria agradecer a cada um de vocês moradores do município de Aperes por ter me dado essa honra de representar vocês junto com o Roberto como vice-prefeito isso é uma realização de um sonho que está se concretizando hoje que eu garanto para vocês vou trabalhar porque a partir de hoje eu passo a ser funcionário do município de Aperes e vou defender o interesse de cada um de vocês vou fazer o possível e o impossível para que não venham decepcionados e sim que vocês tenham orgulho de terem votado em mim no Roberto que nós possamos que nós possamos eu e o Roberto junto com todos os secretariados e a Câmara de Vereadores devolvermos um serviço de qualidade uma educação de qualidade para toda a população de Aperes não só na sede mas no distrito e na localidade e nós sabemos que nesses últimos quatro anos o povo de Aperes sofreu muito com uma saúde de má qualidade hoje fiquei um pouco triste como a prefeitura vem recebendo as máquinas os carros as ambulâncias porque como se diz que tinha um prefeito responsável honesto e trabalhador e entregar tudo sucateado tudo quebrado como foi entregue isso é um crime isso não é para acontecer no município como o nosso você tem carro com 14 mil reais de multa isso mostra a irresponsabilidade que vem acontecendo com o nosso município e foi por isso que vocês lutaram foi para melhorar não só na saúde mas na educação na agricultura que vocês tem um secretário que escute os agricultores que não venham passar dois anos de 905 do sábado para isso o Roberto escolheu o Júlio uma excelente escolha a pedido da própria população junto com o sindicato e o Roberto já falou tudo essa campanha foi uma campanha que a gente foi o corpo a corpo eu com o Roberto você não sabe o carinho que o povo de Apoyarés tem com esse senhor com esse cidadão Roberto Sábio vocês não sabem o quanto é maneiro sair da casa de vocês pedindo voto por quê? porque tem serviço prestado não precisa estar prometendo dinheiro prometendo emprego estar comprando a dignidade de vocês porque confiam porque já foi prefeito três vezes e aí agora vai completar o quarto mandato então meus amigos só para cumprimentar quero agradecer a minha família que também me ajudou minha filha que está aí minha mãe meu pai Margarida se hoje também estou aqui agradeço a você porque você tem no início que dizer você tem que ser um vício Roberto vício Roberto e isso eu nunca vou esquecer junto com toda a população que me voltou aqui para finalizar vai ser para aqueles que acham também Roberto que nós vamos brigar pode se deitar porque eu passei três anos e seis meses do lado de lá toda sexta-feira eu escondiando os barros e eu fiquei lá três anos e seis meses e eu tenho certeza que você vai falar disso comigo e eu não venho para o Roberto pedindo a prefeitura toda para mim o que eu souber só quero duas coisas que você cuide bem do povo de Alpera e que a gente ganhe eleição foi para isso que vocês nos colocaram aqui e é para isso que nós vamos trabalhar e eu garanto na próxima se tiver reeleição estarei junto com o Roberto assim se vocês quiserem que Deus permite boa noite obrigado a todos nesse momento não foi encerrado a solenidade de posse do prefeito vice-prefeito e vereadores eu gostaria de pedir a vereadora Margarida e a vereadora Conceição que acompanhasse o prefeito vice-prefeito até a saída do Recife para que a gente possa dar continuidade a solenidade com a nossa eleição para a mesa diretora dessa casa com a nossa eleição do povo quer o Luiz 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 ninguém quer o Paraná 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 do povo quer o Luiz 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 O que custo é mais, o que custo é mais, o que custo é mais→ 2 números maiores ao nos diremos Neste momento você pode acessá-se a campanha de VLO Deia- stratégia lida Vamos dar início agora à eleição da presidência da Câmara Municipal de Apérez. Gostaria agora de ver as chapas que irão disputar a presidência da Câmara Municipal de Apérez. Na primeira chapa temos o presidente Margarida Maria Mesquita Tomás. Vice-presidente Maria da Conceição Patrício Gomes. Primeira secretária Tereza Cristina Aguiar Gomes da Silva. E segundo secretário Charles Soares Gomes. Compondo a segunda chapa temos para presidente Marcos Barbosa Alves, vice-presidente Manuel Freitas Souza. Iremos agora para a votação. AQUA 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Em seguida teremos a convocação de dois vereadores para a apuração e o resultado da eleição. Boa noite. 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 Obrigado. 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 Ok, amigos. Já temos aqui o resultado do vereador. O vereador será eleito presidente, o presidente da Câmara Municipal de Aporeias. O vereador Manuel Freitas Souza votou para a primeira secretária, Tereza Cristina Aguiar Gomes da Silva, segundo secretário, Charles Soares Gomes. Para presidente, Manuel Freitas Souza votou Marcos Barbosa Alves e para vice, Manuel Freitas Souza. Em seguida a votação, para presidente Margarida Maria Mesquita Tomás, vice-presidente Maria da Conceição Patrício Gomes, primeira secretária, Tereza Cristina Aguiar Gomes da Silva, segundo secretário, Charles Soares Gomes. E a vereadora Mônica Freitas votou para o segundo secretário, Charles Soares Gomes. Para presidente, Marcos Barbosa Alves, vice-presidente, Manuel Freitas Souza. A senhora Maria Silene Vasconcelos votou em branco para presidente e vice-presidente... Votou para presidente Margarida Maria Mesquita Tomás, Maria da Conceição Patrício Gomes, Tereza Cristina Aguiar Silva e Charles Soares Gomes. A vereadora Margarida Maria da Conceição, vice-presidente Maria da Conceição, vice-presidente, Tereza Cristina Aguiar e segundo secretário, Charles Soares Gomes. Maria da Conceição, vice-presidente Maria da Conceição, vice-presidente Maria da Conceição, vice-presidente Maria da Conceição, vice-presidente Maria da Conceição, vice-presidente, Tereza Cristina Aguiar e segundo secretário, Charles Soares Gomes. O vereador Marcos Barbosa Alves, vice-presidente Maria da Conceição, vice-presidente Maria da Conceição, vice-presidente Maria da Conceição e vice-presidente Maria da Conceição, vice-presidente Maria da Conceição e 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 vice-presidente Maria da Conceição, primeira secretária, Tereza Cristina Aguiar e segundo secretário, Charles Soares Gomes. O vereador Marcos Barbosa Alves Votou para presidente Marcos Barbosa Alves Vice-presidente Emanuel Freitas Souza Primeira secretária Tereza Cristina Guiar Segundo secretário Charles Soares Gomes Daqui a pouco teremos o resultado Da presidência da Câmara Municipal de Apoiolex Queria agradecer aos amigos que estão dando total cobertura Dessa solenidade de posse de vereadores, prefeito e vice-prefeito Do pleito de 2016 Maestro Bramara Enquanto sai o resultado Pediu ao maestro Para executar mais uma música do cancioneiro popular Apoiolex 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 Amém. 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 Daqui a pouco temos o nosso resultado aí para conhecermos o vencedor, vencedora para a presidência da Câmara Municipal de Apareza. Beleza, já temos aqui em mãos o resultado para a presidência da Câmara Municipal de Apareza. A Margarida obteve seis votos, três em branco. Conceição, seis votos, três em branco. Cristina, oito votos. Charles, nove votos. Na outra chapa, Marquinhos obteve três votos. E o Manau Noquinha obteve três votos. Portanto, declara eleita para a presidência da Câmara Municipal de Apareza, a velhadora Margarida. E agora temos a palavra facultada para os vereadores eleitos no pleito de 2016. Algum vereador que quiser fazer o seu pronunciamento, a palavra está facultada. Boa noite a todos e a todas. Desde já, quero desejar um feliz ano novo a todos. Que seja um 2017 com muita chuva, com bom inverno, com muita paz e com muita saúde, que é o que nós necessitamos. De dar um obrigado a cada eleitor que me elegeu, os meus 906 votos. Também não quero dizer obrigado só aos meus eleitores, mas a todos que elegeram, o nosso prefeito, o doutor Roberto, o nosso Vinci Abdias. Meu muito obrigado a cada um de vocês que confiou nesses homens fortes de garra e que a gente junto com nossos grupos de vereadores vamos levar o nosso PRS no rumo certo, que é o que estava precisando. Em todas as áreas a gente dá uma sacudida nova. E hoje eu tenho orgulho, gente, de dizer que eu subi de 309 votos para 906. Eu tenho orgulho, e esse meu muito obrigado a cada um de vocês, eu digo a vocês, que eu tenho orgulho de ter eleitores com a mente aberta. De eleitores que viram, que valorizaram, que o trabalho vale a pena, que o dinheiro não é tudo na vida, gente. Então, hoje o município de Apunharés, eu tenho orgulho de dizer, sou filha de Apunharés e vereadores representando a cada um de vocês. Mas esse salto de trazer os votos para 900, sendo a segunda mais bem votada no meu município, a primeira mais bem votada na sede, também é um orgulho muito grande. Em relação a muitas eleições, a gente vê que o dinheiro fala mais alto. Mas essa eleição, para mim, o trabalho valeu a pena, o esforço valeu a pena. Meu muito obrigado. Meu muito obrigado também aos colegas vereadores que acreditaram em mim e me elegeram ao presidente da Câmara de Vereadores de Apunharés. Muito obrigado a cada um de vocês e que eu vou conduzir esse trabalho com muita honradez e com sinceridade. Não só nos que me elegeram, mas em todos os vereadores de Apunharés, eu vou estar à frente dessa Câmara por um ano. Então, assim, esse título de presidente da Câmara de Municipal de Apunharés, eu ofereço a cada um dos meus eleitores, que me deram confiança de estar aqui hoje, contando com o apoio de cada um de vocês. Então, meu muito obrigado a cada um aqui presente, a minha família, que se dedicam bastante, meu esposo, minhas filhas, meu genro e todos meus amigos que estiveram à frente da minha eleição. Que estiveram a cada minuto, às vezes, me aguentando quando eu chegava, que eu ficava um pouco chateada, cansada com o dia a dia, com o desgaste, e que me aturaram, que me deram paciência, que me pediram paciência, que a gente venceu. Então, muito obrigado. A minha neta linda, maravilhosa, a Sofia, que está ali. Então, assim, meu muito obrigado a cada um de vocês. Os amigos, a gente gostaria de falar o nome de cada um de vocês, mas é impossível. Porque quando a gente fala o nome de alguém, a gente esquece e a gente peca muito por isso. Então, colegas vereadores, vereadora Cristina, a todos aqui, Silene, Conceição, Mônica, Charles, Eurino, Noquia, Marquinhos, quero dizer a vocês que este ano quero conduzir com sinceridade a presidência da Câmara. Quero contar com o apoio de vocês que a gente está aqui com o único objetivo, lutar pelo engrandecimento do nosso município de Autorez. Muito obrigado a todos. Tivemos a palavra da presidente da Câmara Municipal, Dia Fui-Aleves. A palavra continua facultada aos vereadores eleitos aqui presentes. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Primeiro quero desejar um feliz ano novo para todos, muita paz, muita saúde, muita alegria, muita prosperidade. E quero aproveitar a oportunidade para agradecer esse momento. É muito de agradecimento àqueles que acompanharam a minha caminhada, que conhecem a minha história. A gente ter conseguido conquistar uma cadeira na Câmara não foi fácil. A gente foi motivo de preconceito pela minha história, por onde nasceu a minha candidatura e pela forma que a gente também trabalhou a nossa campanha. Mas isso só podemos mostrar através da minha candidatura que as pessoas já estão mudando o seu pensamento. Que apesar de viver num país capitalista, o dinheiro ainda não está acima de tudo. As pessoas ainda acreditam naqueles que têm coragem de trabalhar, que têm coragem de se dedicar. E é isso que eu me propus durante a campanha e é isso que eu quero fazer naquela cadeira. Muito orgulho. Todos os dias eu digo que foi conquistada. Não me canso de dizer que foi uma grande vitória. Apesar de a gente ter entrado em novo lugar, para mim é como se tivesse sido o primeiro. Pela forma que todos conhecem como foi a nossa campanha. A minha campanha nasceu de dentro dos movimentos sociais. E aí eu não poderia deixar de falar aqui do Sunicato dos Trabalhadores Rurais de Apunharés. Que foi lá que nasceu a ideia de a gente lançar essa candidatura. E aí eu não vou falar nomes para não esquecer de alguns. Mas assim, o meu abraço, a minha gratidão a todos aqueles que estão aqui. Me acompanharam sempre. A minha família, meus irmãos, meu pai. Enfim, a todos aqueles que acreditaram nesse projeto. Que não era uma simples candidatura, mas sim um projeto. Então fica aqui o meu grande abraço. Que vocês podem contar comigo. E que os movimentos sociais não vão se decepcionar, se Deus quiser. Obrigada. Boa noite, senhora Presidente da Câmara Municipal, Margarida Mesquita. Boa noite, colegas vereadoras eleitos. Boa noite, amigos de Apunharés aqui presentes. É com muita felicidade que eu volto à nossa Casa Legislativa pela segunda vez. Sendo muito bem votado por uma grande parcela de nossa população. Em todas as comunidades e na sede de nossa cidade. Com esta vitória, damos continuidade e ratificamos um trabalho que muita minha família iniciou há mais de 30 anos neste município. Gostaria de agradecer a todos os amigos que se esforçaram e se dedicaram à nossa campanha. Aos eleitores que, mais uma vez, confiaram e acreditaram no nosso trabalho. A todos aqueles que vêm acompanhando nossa família há vários anos. Gostaria também de parabenizar o prefeito e vice-prefeito eleitos. Desejo-lhes que façam um bom trabalho na nossa cidade e preencho todas as expectativas que o povo depositou e confiou neles. Quero dizer que estarei disposta a colaborar com a nova administração. Serei a fiscal do povo, cobrando e exigindo que sejam cumpridos os direitos da população. Acredito que o papel do vereador na grade política é um alicerce de toda a estrutura, pois é ele quem está mais próximo do eleitor, ouvindo os anseios populares, vivenciando problemas, colhendo sugestões sobre o que pode melhorar no município. E isso me dará motivações para exercer com dedicação este trabalho. Quero dizer ao nosso povo que farei de tudo para honrar o mandato que vocês me confiaram. Fiscalizando o poder executivo, cobrando que eu mesmo cumpra com suas obrigações. E estando junto a vocês, trabalhando e colaborando com o desenvolvimento de nossa cidade, e que agora estarei ainda mais à disposição de todos. Pois fui eleita não só para representar meus eleitores, mas todo o povo de Apuiares. Desejo um ano de 2017 com muito trabalho para todos nós vereadores, pois é isso que nosso povo merece. E a toda a população de Apuiares com um ano novo, cheio de realizações. Muito obrigada. A vereadora Silene, e a palavra continua afastada aos vereadores eleitos. Com a palavra o vereador Charles Gomes. Boa noite a todos, boa noite a todos ainda presentes, aqui na sessão, solenidade de posse. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma vez poder representar o nosso município de Apuiares, aqui na Câmara dos Vereadores. Agradecer a cada eleitor, a cada pessoa que se dedicou na nossa campanha, a todos aqueles que fizeram o que a gente pudesse estar aqui mais uma vez, para trabalhar, para representar e trabalhar sempre com quem mais precisa. Com muito orgulho, eu retorno aqui à Câmara Municipal para cumprir o nosso terceiro mandato de vereador. E quero aqui parabenizar a vereadora Margarida pela eleição da Câmara, como também a todos aqueles que fazem parte da nossa chapa. Acompanho aqui como segundo secretário nessa chapa e agradeço a todos os colegas pela votação recebida. Somos nove vereadores, recebi os nove votos e quero manter sempre assim uma parceria com todos aqueles que fazem parte da nossa casa. Porque a casa legislativa é a casa do povo. Para o povo nós trabalhamos, divergimos sim, muitas vezes, mas o objetivo comum é trabalhar pela melhoria da qualidade de vida do nosso povo. E esse é o compromisso que a gente renova aqui. E quero desejar, se Deus quiser, um bom inverno para todo o nosso município, que seja um 2017 de grandes realizações e que nós possamos sim avançar cada vez mais no nosso município de Apuiares. tivemos a nossa terceira eleição, e eu gosto de frisar isso, pela oposição. Me orgulho bastante de nunca ter realizado campanha política recebendo qualquer recurso para que assim ela seja feita. Me orgulho de sempre ouvir a população para depois me lançar candidato. E muitas vezes eu fiz essa revisão na minha vida, se eu continuaria na vida pública. Mas eu não poderia abandonar o nosso povo nesse momento. E escolhi sim arriscar e seguir junto com o povo. E graças a Deus estamos aqui na chapa vitoriosa, que foi a chapa do Dr. Roberto. Quero aqui contribuir mais uma vez com o nosso trabalho de vereador no engrandecimento do município. Sempre respeitando cada um e mantendo a amizade com todos. Porque o respeito ele vem em primeiro lugar. E assim nós devemos seguir o nosso trabalho. Muito obrigado a Deus por estar aqui. Muito obrigado a cada pessoa que depositou o seu voto para a gente poder continuar. E, surpreendentemente, nós ampliamos em mais de 50% na nossa última eleição, que foi em 2012. E, ao contrário do que alguns pensavam, estamos aqui mais uma vez para se dedicar. Fizemos grandes amigos durante essa nova jornada. E, assim, agradeço a cada munícipe, porque juntos é que a gente vai seguir. Vamos seguir aqui na Câmara. E nosso compromisso é de nunca desistir. Nunca desistir, porque aqueles que precisam, vamos aí para que o nosso trabalho seja feito. Aqueles que são vencedores, nunca desistem. Quem desiste, nunca vence. Muito obrigado a todos e um feliz 2017. As palavras do vereador Charles Gomes. E a palavra continua fatada aos vereadores eleitos no peito de 2016. E o nosso vereador Zé Olívo. Boa noite a todos. Queria agradecer a Deus, primeiramente, por mais uma reeleição. Em segundo lugar, a minha esposa, a Rete. Meu filho que está aí presente, o Fausto. E sempre estiveram comigo, porque meu grupo era a minha família. Sempre foi a minha família. Meu grupo talvez fosse menor de todos. Mas com muita garra e, acima de tudo, com muito trabalho, com muita seriedade, com respeito ao eleitor. Sempre presente nas comunidades. Queria que a gente está já em especial, a minha primeira querida, que me deu 555 votos. Quer dizer, um feito maravilhoso, porque me senti feliz pelo trabalho realizado e reconhecido. Queria também desejar ao prefeito, o doutor Roberto, que tenha muito discernimento, que tenha muita sabedoria e que Deus ajude a fazer um bom governo. Um abraço a todos. Um feliz Natal e um próspero ano novo. Essas foram as palavras do vereador Zé Olívo. Boa noite, senhora Cristina, que preside a sessão de hoje. Boa noite a minha família, meu pai aqui presente, minha mãe, as guerreiras, minhas irmãs, meus irmãos. E esse também é meu grupo político. Boa noite a todos, senhores e senhor aqui presentes. Em 2012, fui candidato a vereador. Estivemos em uma expressiva votação, mas pelo coeficiente eleitoral, não conseguimos entrar. No pleito de 2016, nós conseguimos essa vaga na Câmara Municipal de Apiarese. Minha família, tradicionalmente, não é política. Não tive avô, minha avó, nem meu pai, minha mãe. Não tenho antecedentes políticos. O único político lá da minha casa sou eu, que gosto de fazer política. Por que fazemos política? Porque gostamos de Apiarese. Porque nasci, não cresci, mas moro aqui em Apiarese. Sou daqui de Apiarese. Não tenho residência em Fortaleza, não tenho residência para mim, residência aqui. Lá no Conjunto da Ciberra. Por isso que nós conseguimos, orgulhosamente, ficarmos em segundo lugar na sede do município. E em quarto lugar, na zona rural do município de Apiarese. Que para mim é uma honra. 844 votos de confiança, de amizade. Fora os que torceram, fora os que me ajudaram, que queriam ver Marquinhos aqui na Câmara. E vão ver, se Deus quiser. Salomão, quando foi eleito, foi designado rei de Israel, ele pedia a Deus não dinheiro, não ouro, nem ouro, nem prata, mas sabedoria. E é o que eu peço a Deus hoje. Sabedoria para levar esse mandato, que não é meu, é do povo. Sabedoria para saber me expressar, para saber como vou desenvolver os trabalhos aqui na Câmara de Apiarese. Fazer uma posição com postura, uma posição com ética. Não chamando meus colegas vereadores de palhaço, nem para a tribuna e me dar o prefeito. Não quero isso. Isso não é do perfil do Marquinhos. O Marquinhos vai continuar sendo o mesmo. O Marquinhos é o mesmo de sempre. Morando aqui, continuando aqui. Então agradeço a todos, agradeço a presidente, aos meus colegas vereadores, ao nobre, colega, humilde, vereador Noquinha, e Mônica que confiaram em minha presidência. Lançamos candidatura para termos não com unanimidade ou para ter diferença, para ter outra opinião. Por isso que lançamos candidatura. Fui candidato em 2012, fui candidato agora em 2016. Lancei candidatura para trabalhar pensando em ganhar, mas também sabendo que temos a possibilidade de perda. Política é isso. Se ganha, se perde. Quem não sabe perder, não vão ter ganhado. Então, muito obrigado. Feliz Ano Novo a todos. 2017 de muita paz, vitória e sucesso. Essa foi a palavra do vereador Marcos e agora vem para o seu pronunciamento o vereador Manuel Roquinha. Em primeiro lugar, eu estou aqui agradecendo a Deus pela vida, pela vida, pela saúde e por tudo que Ele nos proporciona. E agradeço as pessoas que confiaram mais nesse mandato de 2017 que se inicia hoje. Agradeço a minha família por muito que me ajudaram, minhas filhas, meus filhos, minha esposa e aos meus amigos que trabalharam comigo e, enfim, aos 700 e mais votos que confiaram no dia 2 de outubro de 2016. Meu muito obrigado aos meus amigos que mais essa preta confiaram a mim e eu vos prometo que vou continuar o meu trabalho exatamente como eu faço no dia a dia mais 4 anos se Deus permitir a vida. Gente, é muito orgulhosamente a gente conseguir um terceiro mandato de vereador numa cidade de Aperen. pra mim, no meu caso, que a gente não tem dessa vez política. A família feita está iniciando politicamente agora que tem uma prima minha que também foi eleita vereadora e eu já estou no terceiro mandato e graças a vocês e a Deus por terem confiado mais nessa treitada de 2017 em diante. E no caso de hoje eu queria agradecer aos meus amigos vereadores por ter a gente ter convivido esses 4 anos sem discussão sem gigas sem questões a gente discute algumas coisas mas no meu caso quantas menos discussões pra mim melhor. Então gente eu agradeço aqueles que estão deixando essa casa que não por que não se candidatar mais e quero parabenizar aos novos eleitos que foram eleitos nesse mandato agora e prometeu que vamos trabalhar pelo povo de Apiaré e procurar apaziguar a nossa câmara porque juntos juntos unidos fazemos o Apiaré melhorar para o Rio de Janeiro e quero também desejar um feliz natal a cada um de Apiaré a cada um dos eleitos parabenizar o prefeito e desejar que ele consiga um bom trabalho para essa nova gestão que se inicia a partir de hoje meus amigos meu muito obrigado quero dizer também quero dizer também que a questão de ser de votação para vice-presidente a gente tinha um acordo e esse acordo foi desculpido então eu fiquei sem candidato para votar a presidente e a primeira pessoa que chegou para mim e me pediu para votar a presidente foi o Marquinhos eu falei Marquinhos a primeira pessoa que estava impedindo eu vou ter você e vamos lá e ainda mais me convidou para ser um visto na chapa porque ele vai perder uma opção para competir ele disse não mas tá bom então gente compromisso não é isso se cumpre quando se tem palavra quando se honra a palavra a gente cumpre então agradeço a todos quero dizer que desculpa a vice-presidente Conceição por ter razoado seu nome ou seja porque me atrapalhou um pouco mas foi em 1100 então o meu muito obrigado a todos e o meu boa noite e vamos à lança pelo Marquinhos muito bem muito bem sr. madrador ria agora vereadora eleita Mônica Freitas boa noite quero agradecer primeiro a Deus a meu esposo Nilce a minha filha Paloma meus familiares e a turma da Mônica que me ajudaram muito e quero agradecer depois de 61 votos que o povo da Pérez deu esses votos confiando em mim a Mônica meu muito obrigado e feliz ano novo a todos obrigada muito bem agora com a palavra a vereadora e primeira dama Tereza Cristina Guiá boa noite mais uma vez eu quero aqui agradecer a oportunidade que o povo de Apunhares deu pela quarta vez junto com o Roberto está aqui representando essas pessoas tão maravilhosas que fazem o nosso município de Apunhares é com muito orgulho que eu represento cada um de vocês é o meu quarto mandato é o quarto pela quarta vez também a mais votada mas assim não digo isso com vaidade mas assim com orgulho de poder representar e saber pela confiança que o povo depositou em mim e nos nossos colegas e com responsabilidade muito grande também a gente poder estar fazendo o trabalho que é o que nós devemos fazer o trabalho do vereador de estar mais próximo é o político mais próximo do povo e é com essa intenção de estar mais próximo do povo que nós iremos fazer nesses quatro anos se Deus quiser uma administração junto com o nosso prefeito e vice-prefeito voltada para a comunidade ouvindo a comunidade uma administração participativa porque ela se torna muito mais legítima quando a gente escuta a população quando ela nos diz que realmente qual a necessidade daquela comunidade porque nós devemos trabalhar a coletividade se formos ver a questão da individualidade infelizmente a gente sabe que não é possível e a gente sabe que esse tipo de administração é fadada ao fracasso e nós não queremos fracassar nós queremos ser vitoriosos junto com o nosso povo fazer uma administração pautada para eles e com eles e eu quero dizer aqui aos colegas vereadores da oposição que nós somos opositores não somos inimigos vamos trabalhar para o nosso município vamos divergir sempre que é saudável que é saudável não é marquinhos que haja essas divergências mas sempre no objetivo sempre pensando no melhor da nossa população porque foi para isso que nós estamos eleitos então eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que é a que vieram prestigiar esse momento ouvir cada um dos nossos colegas e saber que aquela câmara lá trabalha para cada uma das pessoas que moram aqui no município e falar em morar aqui no município como bem frisou o colega Marquinho eu moro aqui ou de Fortaleza mas isso não quer dizer nada porque quando a gente representa um povo você pode estar em qualquer local a gente sabe da nossa do nosso compromisso da nossa capacidade então trabalhamos aqui morando aqui como morando em Fortaleza nós representamos o povo que nos confiou esse mandato e é para ele que nós vamos trabalhar e é com eles que nós estaremos juntos esses quatro anos quero parabenizar a colega vereadora Margarida pela eleição da câmara aos nossos colegas que fazem parte da chapa agradecer a votação que eu tive que também que me confiaram essa cargo de primeiro secretário e que a gente vai trabalhar junto vamos divergir muito também mas vamos fazer muita coisa como o nosso povo tenho certeza que é o objetivo e a intenção de cada um que aqui está agradeço a cada um de vocês ao pessoal da imprensa que aqui está a banda que já foi infelizmente não deu tempo para agradecer mas a gente agradece a presença da banda que sempre prestigia os eventos do nosso município e mais uma vez desejar um feliz de 2017 a gente vamos ser felizes porque foi para isso que nós viemos ao mundo né e um feliz ano sempre a cada ano de nós muito obrigada e uma boa noite e eu quero aqui aproveitar e pedir para que a colega vereadora o presidente eleita da câmara se dirija ao local onde eu estava para encerrar essa sessão muito obrigada e boa noite agora uma palavra ao presidente da câmara vereadora Margarida já falei muito né agora vamos só agradecer novamente a seleção da câmara presidência da câmara na frente e eu quero agradecer a pessoa que eu esqueci a minha madrasta que é minha segunda mãe e essa velha me acompanhava a cada a cada passear a cada convívio que eu estava ela estava do meu lado fazendo papel de mãe então eu falei nas filhas falei no marido falei no gênio mas não falei da minha velha que estava ali do meu lado então assim eu quero prometer aqui perante todos os meus colegas vereadores que a gente vai conduzir esta casa com radez com respeito toda a câmara tem a divergência mas é dentro da câmara saiu da câmara tudo ok nós temos que usar acima de tudo a nossa ética então assim aos meus eleitores de Apuia Més todos já conhecem o meu trabalho eu só digo a vocês eu vou continuar o meu trabalho vou continuar o meu trabalho na saúde em todas as áreas que precisar da presença da margarina eu fui criticada Cristina ontem por uma pessoa nas redes sociais porque tinha alguém passeando nos carros mas eu queria dizer para as pessoas que ontem nós recebemos a frota de carros da prefeitura e alguém tinha que dar algumas voltas na cidade para ver a situação de cada carro então quando as pessoas criticaram nas redes sociais e ainda falaram a vereadora da fiscalização e digo a vocês junto com o Roberto e com a Cristina vou continuar mesmo em pessoa da fiscalização e garanto a vocês que ao lado dele eu não vou deixar que os erros que foi cometido nessa gestão que seja repetido na nossa e jamais eu vou fechar os olhos que para isso é o que serve o vereador o vereador é o auxiliar do prefeito e o representante da população é junto do prefeito para que não cometa erros e que se algum erro for cometido ele tem que ser consertado de imediato o pior é quando se comete erro que é alertado e os erros continuam se repetindo esse é um crime mas quando você reconhece o erro e você conserta já não é mais erro particularmente que consertou então para aqueles que criticaram ontem que tinha alguém passeando nos carros já eu quero dizer que as pessoas estavam vendo a situação de cada carro se eu recebo um carro se eu vou comprar um carro eu tenho que entrar nele eu tenho que dar umas voltas para saber se ele realmente vai funcionar direitinho então alguém pediu que eu me manifestasse na rede social eu digo não vou me manifestar amanhã que pelo menos as pessoas vão ver então fica o meu recado para aqueles que entenderam mal porque tinha alguém olhando esse carro e quero prometer ao povo que o trabalho da vereadora Margarida vai continuar de dia de noite que vocês não tem hora para bater na minha porta que muitas vezes o vereador muitas vezes não sempre ele sofre mais do que o prefeito porque a pessoa mais perto do povo o prefeito tem seus compromissos e as vezes ele não está no município mas nós estamos aqui representando ele e representando o povo então quero dizer a toda a população meu muito obrigado aos meus colegas vereadores meu muito obrigado e que posso encerrar né que não tenho mais nada a declarar encerrado a sessão de hoje na bênção de Deus nesse momento encerramos a cerimônia de posse do prefeito vice-prefeito e vereadores eleitos no ano de 2016 para o exercício de quatro anos agradecemos a preceção de todos e convidamos os mesmos para a festa de posse na praça de eventos Joaquim Paraíba a partir das 21 horas vamos para o exercício